e aí pessoal adquiri aqui um esmeril menegote 300 watts rebolo de 6 polegadas motor monofásico mas ele permite aí com a chave tá você fazer a mudança 110 220 tá ligado aqui na minha cozinha em 110 é um lugar ligar ele agora para ouvir o barulho bom partida aí tranquila não tá fixado ainda mas olha a vibração praticamente sem ruído então pelo custo aí pelo valor tá por enquanto aprovado e aí e aí